Fala, torcedor rubro-negro! Seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Mercado da bola, próximo de despedida, o goleiro Bento, desperta interesse, de clube de Portugal, confira. O Furacão quer fazer de Bento a maior venda de um goleiro na história do futebol sul-americano. Nesse momento, Alisson, do Liverpool, detém recorde conquistado em 2015, quando foi vendido pelo Internacional a Roma, por 5 milhões de euros, em 50% de seus direitos econômicos. Contudo, com apenas duas partidas, antes de viajar, para servir à seleção brasileira, em Amistosos e Copa América, o goleiro Bento, do Atlético Paranaense, atraiu o interesse do esporte de Portugal, assim como a Internacional. O clube português, também tende a enviar proposta, na abertura da janela de transferências. Em 10 de julho, o interesse esportinguista foi noticiado, por Tiago Martezini, do Canal 3 Pontos, o da Inter de Milão, foi confirmado por Dário Bassin, vice-presidente de futebol do clube. Em fala recente, nenhum dos clubes chegou a oficializar proposta, mas é fato, que acontecerá após a abertura da janela de transferências. Na última temporada o Benfica, teve conversas com o Atlético. Por Bento, mas Furacão decidiu recusar propostas que chegavam a 12 milhões de euros. Dito isto, com a confirmação, de datas das próximas três rodadas do Campeonato Brasileiro, Bento tem apenas mais uma partida na Liga Arena, antes de se apresentar à seleção brasileira. Isso porque o Furacão viaja para encarar o Fortaleza. Em 2 de junho e Bento se apresenta um dia depois para iniciar os trabalhos com a Amarelinha. Caso seja vendido em meio à disputa da Copa América, Bento não voltaria a vestir a camisa do Atlético, depois de confronto no Castelão. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.